Olá, BonjaCast especial Povos de Terreiro, segunda temporada, iniciando os trabalhos, aqui ao meu lado. Olá, Isabel, aqui sou o Eduardo Marques, com a satisfação dar que dividir novamente esse momento com você. Show. Eu, Isabel Maiara, estou aqui também na comunicação do CCBJ, também junto com esse movimento dos Povos de Terreiro, do Grande Bom Jardim, mas também que a gente quer ampliar para todo o nosso estado, né? E hoje retomando um novo formato, formato de videocast, não mais de podcast como antes. Então a gente vai subir também para o YouTube, nesse formato aqui, audiovisual, mas também o áudio a gente vai extrair e colocar também no Spotify, nas plataformas de áudio, não é isso, Dudu? É isso aí. E aí, o que você está achando nessa nova temporada dos Povos de Terreiro? Eu acho que é um momento de se aprender mais, né? De compreender melhor como os terreiros, as religiões de matriz africana, têm contribuído na memória e na luta do Grande Bom Jardim, né? Acho que é isso. É muito importante para a gente estar fazendo esse movimento junto com os terreiros. Isso. É muito bom a gente estar de volta, né? E aí a gente tem que começar com o pé direito, abrindo os trabalhos. E aqui ao nosso lado, uma grande mulher, uma liderança espiritual também aqui do bairro, do território do Grande Bom Jardim, também do movimento. 36 anos de axé, 25 anos de feitura de santo e oito anos aqui também morando e atuando no Palácio Maria Luziara. Conosco, ao nosso lado, seja bem-vinda. Mãe Jaque. Olá, Eduardo, Isabel. Vim aqui hoje para somar essa tarde maravilhosa com vocês. Vou falar um pouquinho da minha história, né? Da minha caminhada dentro do axé, dentro da Umbanda, né? Dentro da Umbanda. E espero que seja satisfatória para todos vocês. Com certeza vai ser. Já a sua presença já é um grande presente para nós, né? Vocês já vêm aqui para o CCBJ em outros movimentos, fazendo oficina, né? Também outros movimentos aqui de festejo. Mas hoje aqui a gente está voltando um pouquinho para a sua história, para o seu momento, né? E para começar um pouquinho, para a gente conhecer, o povo de casa também conhecer. Como é que foi esse seu encontro com a Umbanda, com o axé? Como foi? Foi pelo amor? Foi pela dor? Foi pela dor. Eu fui criada no colégio de freira. Eu só ia para casa ao final de semana, porque eu era muito danada. Então, assim, eu fui criada pelos meus avós, muito católicos. E eu ganhei, nos meus 15 anos, uma passagem para conhecer Fortaleza. Vim, passei uma temporada em Fortaleza com a minha tia. E essa minha tia resolveu ir para a casa de Umbanda, marcar lá presença numa festa que ia ter. E como não podia ficar só, ela me levou. Para explicar melhor para vocês, eu sei que quando eu voltei em mim, né? Quando eu voltei em mim, disseram que eu tinha trabalhado com a entidade. E a entidade, chefe da casa, era seu negociante, disse... Olhou para mim e disse, minha filha, você tem uma missão para cumprir. E você só vai ter paz quando você cumprir essa missão. Eu saí de lá, muito insatisfeita, porque eu era muito católica. E fui para casa, budejando, né? Com toda adolescente, com 15 anos, budeja, quer se divertir, quer aproveitar a vida. E eu queria aproveitar a vida. Então, eu ia para várias festas com vários jovens. Quando eu me acordava, era dentro do terreiro. A mãe de santo. Aí, sempre sugesto, botava sempre a mesma história. Você vai ter que entrar. Você vai ter que entrar. Você trabalha no terreiro, um trabalho de doutrinação. É. Essa educação. Aí, com o passar do tempo, de tanto passar a vergonha, os meus amigos não queriam mais ir comigo. Não, a gente não vai mais discutir, não. Porque a tua vida dá problema. Mas pronto, perdi a amizade. Vou ter que voltar aqui para dentro do terreiro. Aí, foi quando eu passei a entrar para dentro do terreiro, né? Da primeira mãe de santo, que foi a mãe Doura. Ela morreu muito jovem. O terreiro dela era no Otávio Bonfim. Antigamente, se chamasse Otávio Bonfim. Parece que hoje em dia se chama Farias Brito, né? E, então, era ali, naquele pedaço perto do Bradesco. Então, ela faleceu muito jovem. Então, eu não terminei minhas obrigações. Então, comecei a minha luta para achar um terreiro onde eu me sentisse bem e onde eu visse que realmente a entidade estivesse presente, né? E me reconhecesse para poder eu terminar minhas obrigações. Então, foi quando eu fui indicada lá no terreiro do padrinho que a gente chamava antigamente padrinho. Antigamente não se chamava pai nem mãe de santo. Antigamente se chamava padrinho ou então madrinha. Foi moldado com os anos, com a modernidade. Então, eu até hoje ainda tenho esse hábito de chamar ali de padrinho, que era o padrinho Ivo Soares de Oliveira, ali na Pedro I. O terreiro dele era bem grande. Ele fez muitos médios, muitos médios mesmo. Tá, mas já entrando nessa questão, né? Que da adolescência, que quer se divertir, quer aproveitar um pouco da vida, mas já como a senhora já adentrou nesse caminho, que a senhora se engajou na Umbanda, como a senhora está caminhando com a Umbanda até hoje, a gente quer saber quais são e quais foram os ensinamentos que a Umbanda lhe passa e quais foram os segmentos que o seu padrinho, né? Como as pessoas mais antigas da Umbanda chamam seus pais e mães de santos, né? Deixou para a senhora, para a senhora repassar agora para os seus filhos e filhas de terreiro também. Primeiro que eu costumo dizer que quem vai hoje, o jovem que vai entrar para a Umbanda, é bem complicado. O jovem gosta da liberdade, gosta de viver. E eu não tiro razão, tem que se aproveitar quanto é jovem. Mas pessoas como eu, que entra pela dor, é bem complicado. Então, existe uma série de regras, porque você, quando entra para a Umbanda, aquela sua vida lá fora, ela morre. Você vai renascer dentro da Umbanda. Você passou pelo batismo, você vai ter uma nova vida. Então, vem os preceitos. Na minha casa, se vai correr uma gira, o médio tem que passar três dias antes sem diabetes. Ele não bebe. É. Ele não bebe. Se ele é casado, ele não mantém, né? Relação de nenhuma. E existe tudo esse processo. Então, para pessoas jovens, é bem complicado, porque quer aproveitar, né? E na casa do meu pai de santo, existiam essas regras. Assim como está a minha primeira mãe de santo. A minha primeira mãe de santo, ninguém podia passar. Antigamente, você não passava de meia-noite no meio da rua. O médio desenvolvente não passava. Hoje em dia, já passa. Pelo simples fato de eu ter passado de meia-noite no meio da rua, eu apanhei na pedra de aiá. Porque antigamente, existia a pedra de aiá. Existia você baiar no fogo, baiar no vidro, com a entidade na cabeça. Eram os testes que eram feitos antigamente. Para você tirar um resistente de um bando antigamente, eu não sei hoje nas associações, mas era acendido três velas para três entidades diferentes. Você tinha que se concentrar e trazer aquelas três entidades, senão você não tirava seu documento. Então, meu pai, ele me educou bem nessas questões da brasa, do vidro. Só que do da vela, já me educou bastante. Quando fui fazer lá meu teste, eu me aperreiei um pouco. Esse daí, eu não vou saber fazer. Como é que eu vou saber quem está nessa vela, qual foi a entidade que foi chamada? Mas é como aquela coisa, um pai de santo, ele geralmente lhe aconselha outro. E naquela época, foi a mãe mocinha, muito conhecida, da União Espírita da Serenidade de Umbanda, e ela me auxiliou, disse, olha, se você tem a dona Luziária, que é a entidade da sua casa, você chama ela, que ela vai saber lhe dar o caminho para essas três velas acesas. E assim, eu não consegui tirar meu registro. E assim, antigamente, os pais de santo da gente, eles não davam muito fundamento, não. O fundamento para você era bater o pé e você aprender por conta própria. E livro, só quem comprava quem era bem de vida. uma pessoa de situação mais humilde, não podia comprar um livro de um bando, que era caro. Até hoje, os livros ainda são meus carinhos. Então, hoje em dia, o médio, ele tem a oportunidade da internet, né? Sim. O que a senhora tem a dizer sobre os fundamentos que são passados aí na internet de uma forma mais livre? Eu, como eu digo, você consegue extrair coisas interessantes na internet, né? Para o médio aprender. Mas também você tem muito conteúdo ruim. Conteúdo que mancha a Umbanda. Mancha os terreiros porque você vê muita gente se mistificar. E a Umbanda também tem a questão do oculto, né? E aí que precisa ser preservado, né? Também. Se é uma religião que ela tem toda uma parte oculta, você pode expor uma festa, como eu já falei, mas jamais você vai expor seu sagrado. Seus assentamentos, a entidade trabalhando, fazendo um desmanche. Por quê? Porque você vai ensinar isso dentro de uma internet, num vídeo. O que vai acontecer? Aquela pessoa acha que vai poder fazer em casa. mas é isso, mãe, Jaque. O que a Umbanda ganha ou perde dentro desses movimentos mais tecnológicos, no sentido de internet, nesse movimento mais atual? Porque tem muita coisa que ganha. Ganha. Claro. Que articula a religião, que diz o que a gente... Como esse movimento aqui, né? Que está na internet, né? O que ganha e o que perde? Porque tem, acho que essa, a coisa mais oculta, que é uma coisa mais interna da religião, isso ninguém vê. Mas o que as pessoas conseguem ver? Isso é bom? É ruim? Depende do que você fala, do que é bom e ruim. Você, dentro de um negócio desse, você vai assistir um vídeo, vamos supor, a Umbanda já é mal vista porque dizem, muitas pessoas dizem que é do diabo. Não é. Certo? Aí o que acontece? Toda religião tem um lado positivo e um negativo. Aí está lá uma pessoa no TikTok, num kawaii, botando o vídeo como desmanchar um casamento. Você está automaticamente derrubando a sua religião. Você está dando afirmação para pessoas preconceituosas que já recriminam anos a fio. É bom, por um lado, quando você vê um vídeo interessante, né? De uma entidade girando, tem o seu lado positivo dela girando dali, ela levantando uma pessoa, ela protegendo uma pessoa, ela fazendo, vamos supor, dando um abraço naquela pessoa que está precisando daquele abraço. É muito importante, às vezes. E às vezes tem um vídeo desse, às vezes tem um preto velho como eu fiz, eu mesmo fiz vídeo do preto velho fazendo cura. Então é um vídeo interessante para que eles possam ver que a gente não, a gente reza Pai Nosso. A imagem de Jesus Cristo está lá no nosso altar. Então eles têm que ver, por um lado é bom, porque vai desmistificar muita coisa que as pessoas, principalmente os evangélicos, Pentecostes. Todos eles dizem que a gente somos do diabo. Vamos tentar conversar um pouquinho também sobre isso, que eu acho que assim, ninguém tem a intenção aqui de querer ensinar, fazer o beabá, da umbanda, do candomblé, mas vamos falar sobre essas analogias que a gente vive muito. O Banda é do Diabo, o Exu é Diabo, Pomba Jira, que desmancha casamento. Vamos falar um pouquinho sobre a força e a beleza de Exu, das Pombas Jiras, fala um pouquinho sobre a questão também da credibilidade da média unidade, mãe, que eu acho muito importante. Você já tem 36 anos de Axé, mas 25 anos deles é já como mãe de santo, né? E aí como é que essa credibilidade da tua média unidade te atravessa nos teus trabalhos, nos teus serviços, na tua conexão com o espiritual? É, vamos lá, vamos começar. Exu, né? O pessoal diz que Exu é do Diabo. Me mostra aí nas escrituras sagradas onde está escrito Exu. Não tem. Né? Exu, ele é mensageiro. O Exu é quem, quem é do Canoblé, né? Que eu não sou do Canoblé, eu sou Umbanda. Mas quem é do Canoblé sabe que o Exu, ele é o que intervém entre o Orixá e nós, que somos terrenos. E aí, dentro da Umbanda, o Exu, ele também continua sendo mensageiro, o amigo fiel. Ele continua sendo o guardião que te guarda, te protege de todo o mal. As pombas giras, elas são, elas são exemplos na vida, a partir da vida amorosa, muitas vezes. E eu costumo dizer assim, elas foram mulheres empoderadas, né? Empoderosas também, porque elas, elas enfrentaram o preconceito da pior forma que naquela época você sabe que antigamente o mundo era dos homens, não era da gente, né? Então, ou você era casada ou você era a mulher da vida. Para duas, uma. Então, ela vem na Umbanda, a Pomba Gira, ela vem para aconselhar aquelas senhoras, aquelas moças que estão sofrendo por amor. Mas ela é muito mais do que isso. Ela é uma entidade que eu posso dizer assim, ela abre caminho, ela te cura, se você pensar de uma cura, ela cura, como o preto velho também cura. Ela acolhe, levanta, né? Ela te acolhe, ela te levanta. Hoje no mundo que a gente está hoje em dia, é depressão, ansiedade. Ixi, como elas são importantes nesse processo. É muito importante, elas são muito mães nesse momento. Pronto, mãe. Então, sobre essa questão da credibilidade, da mediunidade, hoje você já tem 36 anos de axé, mas, enfim, o que é que você tem a falar sobre essa questão da credibilidade do médium, do pai, da mãe de santo, dos desenvolventes? A gente sabe que tem muitos terreiros, tem muitos trabalhos, e trabalhos, e trabalhadores. O que é que você pode falar um pouquinho sobre a sua experiência? O que me entristece, eu vou dizer assim para você, o que me entristece. Hoje que eu vejo muito o médium, eu costumo dizer que se chama-se médium consciente, não é médium inconsciente. E é muito perigoso o médium que é consciente. Por quê? Porque, às vezes, ele atropela a entidade. Por mais que ele esteja com a entidade, ele atropela. Ele bota os quereres dele, a vontade dele, o desejo dele. E o que acontece? Você vê as entidades pombageiras com cigarro eletrônico. Pombageiras chegando de limusine. os médias dele querem acompanhar tanta modernidade que acaba estragando a tradição da Umbanda, a cultura que tem. E isso é negativo para nós. E eu chego, você faz com que eu não acredite no Umbandista, porque você chega na minha casa, eu vou chegar para você, sabe, vai me consultar, vai se consultar comigo e você vai falar com a entidade desse eu quero um perfume da natura. Primeiro que a entidade não diz isso. A entidade, minha filha, eu quero uma água cheirosa para fazer um trabalho para você. Se for pedir, é uma água cheirosa. E não existe marca. a entidade de Umbanda, ela anda descalço, ela anda descalço, ela calça um salto 15. Isso é vaidade do médium. É o que eu costumo dizer, negativo. E orientações, então, você pode dar para o consulente, para quem vai, o visitante, que está indo pelas primeiras vezes, ter esse cuidado. Nunca cair nessa armadilha, né? Essa armadilha que eu estou dando agora, não cair nessa armadilha e assim, nunca contar a sua vida. Se você vai a primeira vez, você espera, assim aconteceu comigo. Eu procurava meu pai de santo pela segunda vez para poder me desenvolver, para me achar um terreiro que prestasse, que foi o que eu fiz. Eu ia ficar calada, observando. Se a entidade estivesse lá, ele ia saber o meu problema. Então, ele ia saber do meu problema, ele ia ter que vir até a minha, ele ia dizer, minha filha, você está passando por esse problema. Assim, assim, assim. O médium, ele não te conhece, mas a entidade, ela te conhece. E se você está dentro de um terreiro com o seu pensamento firmado, com o seu problema, a entidade vai pegar. E ela vai vir até você e lhe socorrer, lhe auxiliar e conversar com você. Sim. Pois, mãe, já que a senhora voltou um pouco para falar sobre o seu pai de santo, sobre o padrinho, inclusive, eu acho esse padrinho bem importante no sentido também de respeito com o sentido de hierarquia também. É como a gente chama os nossos padrinhos, quem é batizado na igreja católica e tal. Enfim, mas eu acho que esse nome também é muito importante, o padrinho. Então, como é que o padrinho ou seu pai, Igo Soares de Oliveira, como é que ele deixou esses feitos de Umbanda para a senhora? E também, partindo de uma questão mais, a gente foi vendo um pouco da história da senhora, como é que essas transições, esses caminhos que a senhora percorreu, o que foi mais dificultoso para abrir uma casa? Quais eram os problemas que a senhora encontrou pelo caminho? A gente começa a ter dificuldade a partir do momento que a gente entra para ser um bandista, infelizmente. E às vezes começa dentro da família, então, com os amigos. E eu costumo dizer isso, e isso até hoje acontece, até hoje em dia. Quando tem muitos médicos que entram na minha casa, a primeira coisa que ele diz é assim, mãe, amigo tal se afastou, mãe, e a minha irmã está diferente comigo. Então, eu costumo dizer assim, meu marido me deixou porque eu virei um bandista. Então, assim, a entidade, ela tira de você aquilo que não vai somar na sua vida. Então, eu frentei o preconceito. Minha família, ela é comércica. Nós somos, eu sou adotiva, pelo meus avós, e nós somos, comigo, onze pessoas, onze irmãos. Tem espírita, tem eu que sou um bandista, tem pastor da Assembleia de Deus, tem católico. Então, a família é bem, é como é que a gente se dá bem, graças a Deus, mas eu noto que, mesmo que a gente se dê bem, eu noto que existe aquela... Afastamento, né? Aquela coisa assim, discreta, escondida, né? Sobre o pano. mas eles respeitam. Já não posso dizer, às vezes, das pessoas do lado de fora, né? Então, sempre, eu morei em casa própria, quando eu me separei, meu marido também era tamborzeiro, aí passei a morar de aluguel. Aí eu comecei a ver, realmente, o preconceito das pessoas. Nesse momento de morar de aluguel, você já tinha a sua casa, né? Quando eu teve a minha feitura de mãe santo, dentro da Umbanda, eu tinha a casa própria. E eu levei, acho que uns cinco anos dentro dessa casa, eu tinha 38 filhos de santo. Mas por questões pessoais, o casamento não deu certo, me separei. Depois disso, eu continuei com o terreiro, aí foi a parte do momento que eu comecei a alugar, procurar a casa pra alugar, e comecei a dar de cara com o preconceito. Não só do dono das casas, como dos vizinhos, né? Morei do lado de uma igreja, meu Deus. O delegado era dono da casa e dono também da igreja. Nunca me esqueci disso. Todo dia era briga. Todo dia eles colhambaram meus caboclo pelo microfone, porque eles não têm coragem de colhambar você pessoalmente. Então eles usam o microfone pra escoambar a identidade. Infelizmente, acontece isso até hoje. E até hoje eu vejo só com você, tá lá na minha rua. E pra abrir uma casa, um terreiro de umbandas, minimamente tem que ser uma casa grande. É. Não dá pra ser um apartamento. Não pode ser um apartamento. Primeiro porque vem os assentamentos, né? Tem um tombo do terreiro, então requerem um espaço bom onde dê liberdade das pessoas poderem estar todas juntas dentro. É pra poder você fazer um trabalho, ter um canto separadinho pra você dar uma consulta, porque você não vai dar uma consulta pra uma pessoa e não vai dar a roda. Primeiro que o tambor, por mais que ele faça a zoada, mais vai existir um momento que vai estar uma conversa que é indiscreta. Então é melhor ter um canto reservado. Tem que ter os tombos do terreiro, tem que ter a segurança da casa, a casa do Exu. Então tudo requer um espaço. quem é um bandista tem que ter a pedreira, quem é um bandista tem que ter a segurança da casa assim que entra, a casa do Exu. Tem que ter o canto dos pretos velhos, tem que ter o canto do Oxóssio, tem que ter um cantinho pra cada um deles. Tem que ter espaço, né mãe? E aí nessa jornada de aluguel, quando você terminou o seu casamento, continuou com a força do seu terreiro, com a casa aberta, com os filhos de santa. Como foi esse movimento? Até chegar hoje no Palácio Maria Luziária. Nessa jornada eu perdi muito o filho de santo, porque vai se mudando e acaba dando dificuldade da pessoa se locomover. Aí aconteceu que eu fui morar a última, uma das últimas casas, eu fui morar num conjunto Cearazinho, ali no conjunto Ceará. Aluguei a casa lá por dois anos. Ótimo, não tive problema. E a dona Luziária, rapidamente terminar o contrato, dona Luziária que é a entidade da minha casa, disse assim, avise meu cavalo, o terreiro tá lotado. Ela me chama de cavalo, quase todas as entidades me chamam de cavalo. Ou então, minha menina, avise meu cavalo que eu vou acabar com a vida cigana dela. Esse negócio dela tá assim, me dando pra um canto, pro outro canto, vou tirar esse espírito cigano dela, vou dar ela um mucambo, que é casa. Recebi o recado, mas eu sou uma pessoa muito assim, a entidade diz uma coisa pra mim, se for pra mim fazer, eu faço. Se for só um recado pra mim, só saber, beleza, tá bom. Eu tenho na pasta que tem do esquecimento. E dali eu me mudei, fui morar na Jurema. Durante um ano, Eduardo e Isabel, eu me mudei três vezes, dentro de um ano, por causa do preconceito. Não batia tambor, não batia palma, o caboclo não cantava, simplesmente a luz era chegava, sentava e consultava assim. Que nem eu tô conversando com você. Eu acho que às vezes eu dormo, escutando na parede. Porque até a minha mudança, quando eu ia fazer lá, eu fazia à noite, por conta dos olhos, das pessoas, então como a gente carrega assentamento, a gente é carrega estalta de entidade, então tudo eu fazia na madrugada, a mudança da madrugada. Então, é complicado. Então eu enfrentei esse preconceito dentro da Jurema um ano. Então, na última casa que eu morei, que foi na Colibri, que o pessoal até chamava Catatumba 36, 19. Jurema que é um bairro, né? Da Calcai. É uma rua na Jurema, que dava na rua do cemitério da Jurema, a rua que eu morava. Apesar da bruxa mora lá, perto do cemitério. Então, gente, lá, quando já tava perto meus filhos de santo, virou toda aquela confusão, toda aquela nossa briga de carregar os carros. Porque aí o carro de mudança, mas e os carros particulares carregando tudo. E graças a Deus, a Dona Luzia era uma entidade que ela realmente tem muita chebra e muito caminho dos meus médios. Então, muitos caminhos prosperam. E esses mesmos médios que prosperam foram os que foram que resolveram e eu falei, vamos, mãe, vamos comprar um terreno, se reunir os médios. Fizeram uma reunião quando eu vi tava todo mundo dentro de casa. Eu disse, o que tá acontecendo? Ele disse, não, vamos fazer uma reunião aqui dos médios pra gente comprar um terreno pra poder abrir o terreiro da Dona Luziara. tá. Tá bom. Vocês tão dizendo, né? Eu não tenho um centavo. Arruminando, mas a gente vai. Um deu cinco, o outro deu oito, o outro deu cem, o outro deu quinhentos e juntou o dinheiro e nós fechamos e compramos o terreno. Isso é legal. Agora a gente não tem dinheiro nem pra comprar uma caixa de chiclete e tirar um tijolo. Aí lá vem outra pessoa com cinco mil reais e tá aqui na sua mão, mãe Jaque, a senhora manda fechar só o L do muro. Que o outro, tinha um outro L. Tá bom. Chamei o pedreiro, pedreiro, cinco milheiros. Beleza, tá ótimo. O pedreiro todo dia ia trabalhar. Não chegou onde ele, ele chegou lá em casa e disse assim, mãe Jaque, eu quero que a senhora vá lá. Eu disse, por quê? Porque eu acho que aqueles tijolos tão dando cria de noite. Porque eu já fechei o L, eu já fiz o salão todinho do terreiro, já tá quase tudo feito a foto, só a parede do banheiro. E o tijolo não acaba. Tá bom. Fui. Aí a primeira coisa com que também eu me deparo no chão, que eu olhei, o chão inteiro do terreiro era coberto de dadada costa, uma éva que se usa na urbana. Incrível. Sabe? A força dessa entidade. Então, eu já vi muita coisa, ela dizer muita coisa e as coisas, eu vou esperar, só que ela vou esperar pra ver acontecer. E depois eu vejo. E ela não faz uma coisa pra mim só saber. Ela faz uma coisa pra todo terreiro ver. E ela, quando ia acabar o material, ela dizia assim, olha, eu dizia assim, olha só Antônio, pode parar, pode parar, viu? Pode parar, porque já acabou o material. Chegar um caminhão com 10 sacas de cimento. Chegar dois, três caminhões carregados de areia. Então, não parava. E hoje é um palácio lindo, né? E hoje é um palácio. Nunca pensei em morar no palácio. É gigante. É lindo, lindo, lindo o seu terreiro. Parabéns pelo trabalho. Falando do seu terreiro, um pouquinho, falo pra gente, né? Pra gente ir finalizando um pouco dessa conversa. Como é que hoje está o funcionamento da casa? Como é que estão as atividades? A gente funciona nos domingos. Geralmente, a gente começa três horas, três e meia. Geralmente, esse horário. eu tenho um filho de santo e geralmente as pessoas que andam na minha casa, elas moram longe, não moram perto. Tenho um filho de santo que mora na Taíba. Tenho um filho de santo que mora lá no Pirambu. Então, da minha casa pra lá é distante. a gente começa três horas, três e meia. Encerra, assim, lá pelas nove horas. Né? O trabalho lá é aberto pra comunidade, pra todos. A gente agora, no momento, tá... Cada pessoa que vai pra gira tem que levar um quilo de alimento inoperecível. A gente tá fazendo cestas básicas pra distribuir pras pessoas carentes que estão precisando. O trabalho do sopão também, né, ainda? O trabalho do sopão também? É. E, assim, eu... Dentro do meu terreiro, você paga pra falar com a entidade. É uma contribuição simbólica, cinco reais, que é só pra você, né, conversar com ela, ela vai ver o seu problema e ela vai passar o trabalho. Você... Mãe Jaque, você paga pra fazer o trabalho? Não, você não paga pra fazer o trabalho. O trabalho é de graça. mas que vá dentro daquilo que o palácio te indica que a gente faz. Eu não faço trabalho de separação. Não destruo lá. Eu não faço trabalho de amarração que eu não tiro o livre-arbítrio de ninguém que eu não quero que ninguém tire o meu. Eu não faço trabalho pra matar ninguém que só quem pode matar é Deus, tirar a sua vida só Deus e Ele que sabe o dia e a sua hora. Então nenhum tipo desse trabalho tipo de trabalho eu faço. Eu trabalho pra desmanchar o feitiço, eu trabalho pra dar um emprego a um pai de família que tá desempregado e ainda assim ainda sustento ele na questão de mercantil até ele se empregar. Eu trabalho passando banho pra você que tá com problema de depressão, crise de ansiedade. Trabalho de abrimento de caminho pra pessoa arrumar emprego, se levantar, um bando é amor e abertura de caminho abertura de caminho mas já queria assim também já só pegando esse gancho desses caminhatulos que a senhora fez por essa grande fortaleza quase toda a gente sabe agora a gente conseguiu compreender da importância dos filhos e das filhas de santo que a senhora tem acho que é um carinho enorme que as pessoas já fizeram e a credibilidade do trabalho dela também claro e também queria saber qual foi a importância de ter firmado o terreiro da senhora dentro da Granja Lisboa qual é a importância e o significado de ter firmado um terreiro dentro do Grande Bom Jardim a importância é porque eu tenho a minha rua ela é tranquila é calma às vezes mas ela é minha vizinhança é uma pessoa pessoas maravilhosas eu tenho o irmão Graça que mora de frente que é evangélica eu tenho o Lima que é católico então a gente se entende bem apesar da minha rua não ter muita gente e tem um um pastor que eu não estou lembrada também que tem uma igrejinha lá também me dou super bem às vezes eu faço faixa da criança sobra brinquedo da faixa das crianças eu mando pra igreja dele pra poder distribuir também dia das crianças e às vezes ele manda pão pra mim quando ele ganha muito pão ele traz pão pra minha casa então existe uma troca entre as vizinhanças não digo todas mas existe uma boa parte e em questão que tu falou aí dessa que tu falou dessa parte do Cid Santo eu vou te dizer uma coisa a entidade lá de casa ela costuma dizer assim a dona Jaqueline ela não diz a dona Jaqueline a minha dona menina ela já tem tudo que ela precisa ela não trabalha mas ela todo dia tem um pão de cada dia dela pra ela comer e tem pra dar pra quem precisa o que eu preciso é levantar vocês que estão desempregados pra que vocês possam ficar empregados e pra que vocês possam fazer a caridade pras pessoas que precisam então eu preciso levantar cada um de vocês que são meus médicos então todos os filhos de santos são são aquelas pessoas que ela quer trabalhar pra que eles trabalhem o emprego deles e que vai se levantar prosperidade é prosperidade eu tenho pessoas que hoje são empresárias o dono da empresa do aço é uma Rony Pett só é outro que também era filho de santo meu são pessoas que cresceram quando não aluziaram são empresários e começaram chegaram na minha casa desempregados mãe pra finalizar essa nossa conversa que tá maravilhosa mas a gente precisa encerrar agradecer muito a sua presença mas vamos encerrar com essa mensagem de levante né sobre quem é Maria Luziaria quem é o poder dessa mulher e dessa mulher também aqui mãe Jaque como uma líder espiritual e se você puder deixar uma mensagem final pra quem tá nos escutando nos vendo também será muito bem-vindo é a dona Maria Luziaria ela é uma entidade que era filha de Dom João grande que veio da corte de Portugal na época que o Brasil foi descoberto então ela ela não veio na corte veio o pai dela então ela nasceu no Brasil na Bahia e o rei se apaixonou por ela muito mocinha entrando na adolescência ele deu ele deu até joias pra ela deu terras pra ela o engraçado que tem um ponto ela diz assim perdeu perdeu Maria Luziaria perdeu o colar que o homem casado lhe deu que era as joias que ela quando ela saiu da Bahia que o pai dela voltou pra Portugal a corte voltou pra Portugal ela ficou e ela ficou na Bahia e da Bahia ela foi pra Pernambuco e lá ela se instalou na rua da Guia e como ela não era casada na passagem do Riacho ela perdeu as joias né e quando ela chegou na rua da Guia como ela ela não era naquela época ou você era casada ou você era mulher da vida então ela teve que se tornar a mulher da vida né e com o passar dos anos ela Zé Pelinta conheceu ela em vida que Zé Pelinta também começou em Pernambuco depois depois é que ele foi pro Rio mas ele era de Pernambuco então Zé Pelinta instalou ela numa terra deu um pedaço de terra a ela deu criação de boi pra ela criar e ela terminou o resto da vida dela sim então assim ela passou muito pelo preconceito por ser mulher solteira né e questão da força da mulher eu tiro de exemplo isso porque antigamente o mundo era dos homens não era nosso hoje em dia a gente tem a igualdade na balança né um pouco em questão a mim sou mãe de seis filhos criei meus seis filhos sozinha hoje meu meu castelo tem treze anos cursa o sétimo ano então as minhas filhas são casadas né e poxa eu não sei eu não sei nem dizer quantos filhos de santo eu tenho porque até semana passada entrou mais um mas somos trinta e dois mais ou menos porque a casa é grande cabe mais gente sempre cabe mais um ela fica emocionada em falar dos filhos né de sangue pra mim é igual as vezes a Yasmin que é a caçula da mulher ela diz assim a senhora ama mais ele do que eu porque as vezes chega um filho de santo e me diz oh neném da mamãe aí ela fica enciumada isso no meu tempo não existia quando era bebê só não fazia isso comigo quando a Yasmin escuta esse podcast esse videocast ela vai se lembrar então eu trato igual o jeito que eu educo o meu carnal eu educo também o meu espiritual eu tento ensinar ele o que é ter uma boa índole ser um bom bandista praticar a caridade a gente agradece a participação ilustre da senhora nessa primeira edição do episódio Bom Jackast o povo de terreiro Isabel Mayara fico por aqui agradeço a companhia de todo mundo irmã e Jac então pra terminar assim com com esse axé e com essa reverência que a senhora fez aqui pra gente eu também agradeço demais é uma satisfação sempre encontrar com a senhora no centro cultural e no terreiro da senhora mas pra terminar se a senhora se tinha a vontade queria que a senhora cantasse pra gente um ponto pra gente terminar bem bem feliz e abrir os caminhos da gente povos de terreiro a menina que tava organizando aqui eu fui ajudar ela ela disse não precisa não mas já que eu tô vai se eu vou me ajudar eu vou dizer assim e eu disse pra ela olha quem não nasceu pra servir não merece ser servido então a Umbanda o pai de santo ele tem que se vir ele tem que lapidar aquele diamante que chega bruto essa é a obrigação de uma mãe quando bota um filho no mundo ela vai lapidar o filho dela mesma coisa a gente que é pai e mãe de santo e vou cantar aqui uma reza que ela canta que é pra abrir os caminhos dos médios né é assim a folha da laranjeira tem ciência o galho da laranjeira tem espinho se a tua vida tá embaraçada a luz e área vai abrir os teus caminhos fui coroada lá na mata por andar sem me perder na força da mata virgem os meus filhos vão vencer muito grato mãe Jaque muito bom e viva